E é mostrar como se faz, e o filho que ama mais, deve sempre respeitar, não sabe o sabor que tem, no coração a palpitar. Uma palavra do país, uma palavra do país, quando o seu filho é dada, quando o seu filho é dada, a mãe fica lá contente, com a voz que é separada, o filho fica a chorar, não dá dar mal o seu pai, o coração quer guardar, o teu corpo dele sai. Toda mãe por obrigação, toda mãe por obrigação, o filho deve respeitar, O filho deve respeitar, na folha do padrão, o pão, e fica ela a comandar, educação numa mãe, a traseira se dá sem malhar, não é igual a do pai, o que está sempre a batalhar. Estas palavras que tem, estas palavras que tem, ao meu coração pedi, ao meu coração pedi, não me esquece jamais, Mãe eu canto as batalhas, e vós no céu onde estáis, ouvis o filho a cantar, não o barra nem guardais, o que tem esse meu lugar. Mãe também, abençoe, não me esquece da de toda, o homem também tem, o mal do meu, o cuirinho, é que o que foi feita... E com isso é que foi feita E amamentam os seus filhos Para o peito acolheita Quando o vento não vai O meu belo abençoado Por isso é que amamos bem Quando o vento nunca é recordado Sempre a tuz e lhe é fiel Sempre a tuz e lhe é fiel Fácil ao peito acolhez Fácil ao peito acolhez Tudo bem acolhez Que lhe um bom lugar Eu mexo de saco a tira aí Ou saco o meu colegio Eu vou te dar a educação Gilberto Penteão Como é que vais, ô barulho? Como é que vais, ô barulho? Anda cá, canta comigo Anda cá, canta comigo Espero muito pelo momento Para te encontrar, meu amigo És das terras de Guimarães És das terras de Guimarães Terra onde nasceu Portugal Terra onde nasceu Portugal Vou convidar-te a cantar Não me deixes ficar mal É a hora ideal É a hora ideal Venhas, meu camarada Venhas, meu camarada Tens o Tiago Maroto Para cantar a desgarrada Agora tu, ô vizinho Agora tu, ô vizinho Tu é que vais correr trigo Tu é que vais correr trigo Não te afligas com o maroto Te ocupar-te contigo Eu por vezes tenho tido Eu por vezes tenho tido Alguma preocupação Alguma preocupação E até estou bem disposto Para te ensinar a lição Anda vindo de mãozinho Anda vindo de mãozinho Porque tu és perigoso Porque tu és perigoso E muitos já me disseram Que a cantar eras manhoso Não te armes em perigoso Não te armes em perigoso Eu defendo-me aqui Eu defendo-me aqui Como é que queres que eu aprenda Se tu nem sabes pra ti Cala-te bem, caladinho Cala-te bem, caladinho E não armes a intriga E não armes a intriga Eu já te conheço há muito Tens mais olhos que barriga Diz-me uma amiga tua Diz-me uma amiga tua Queres burro e eras feio Queres burro e eras feio Diz-me uma amiga tua Para te amarrar E não armes a intriga Se não me deixas adiado Tu com ela põe-te bem Tu com ela põe-te bem Se te vejas atrapalhado Tu reparte cruisinho Aqui na Serra do Minho Aqui na Serra do Minho Há cá tanta criatura Há cá tanta criatura Antes de me chamares-me Olha-me na tua figura Poizinho de Penacova Poizinho de Penacova O meu coração adivinha O meu coração adivinha Tu nem tomas conta da tua Tu não queres tomar conta da minha Isso é tudo ladainha Isso é tudo ladainha Já estás a falar demais Já estás a falar demais Eu aguento-me com a tua E com jeitinho também vai Coitadinho do baroto Coitadinho do baroto Perdoar pelo tubo de gás Perdoar pelo tubo de gás E sempre é que virava nada Que tu pegues de marcha atrás Eu de tudo sou capaz Eu de tudo sou capaz E agora estou na tua poupa E agora estou na tua poupa Eu não pego e me marcho atrás E nem vispa a tua roupa Tu havias de estar calado Tu havias de estar calado Um conselho eu te dou Um conselho eu te dou Que tu és um fracaoupa O povo já reparou Eu sou aquilo que sou Eu sou aquilo que sou E nada a mim me assusta E nada a mim me assusta Se eu hoje tenho alguma fama Não foi nada a tua poupa Não foi nada a tua poupa E dá tanto pra falar E dá tanto pra falar E vais pra casa na carreira E vais pra casa na carreira Tu só passes por artista Quando cantas à minha beira Hoje não é dia de feira Hoje não é dia de feira Vou pôr o pé ao caminho Vou pôr o pé ao caminho O matinho ninguém te gava Tens de te gabar sozinho Vai-te embora, ó Luizinho Vai-te embora, ó Luizinho O que deveria eu pago O que deveria eu pago Acabou a brincadeira O abraço do Tiago Está tudo acabado Está tudo acabado E tens de concordar comigo E tens de concordar comigo Agora estou a trabalhar Mas no fim sou teu amigo O abraço ao Tiago O abraço ao Tiago Veste bem este bocadinho Veste bem este bocadinho Deixe o teu abraço atrasado E para a próxima aguente vem Estes bocadinho O que é o senhor? É muito bom O que é o senhor? O senhor? É muito bom, é muito bom. És um cantador afamado, és um cantador afamado, e eu fico tão feliz por hoje te ter ao meu lado. Deixe aqui o Penacoba, deixe aqui o Penacoba, à tua disposição. A tua disposição, puxa lá pela garganta, para fazer boa gravação. A tua disposição, puxa lá pela garganta, para fazer boa gravação. A tua disposição, puxa lá pela garganta, para fazer boa gravação. Vamos fazer uma luta, vamos fazer uma luta Mas não entra mais ninguém Mas não entra mais ninguém Oh, Eric, valendoso, boa noite pra ti, tal bem Eu tenho de puxar um tema, eu tenho de puxar um tema Pra ti pode ser um qualquer Pra ti pode ser um qualquer Como és meio cutanheiro, vamos falar de mulher Que seja o que Deus quiser Que seja o que Deus quiser Oh, meu amigo Ruzinho Oh, meu amigo Ruzinho Já que falaste em mulheres Vão seguir o teu caminho Chamaste-me putanheiro Chamaste-me putanheiro Isto já vai correr mundo Isto já vai correr mundo Não temer-te no feitinho Que eu também és vagabundo Eu, carlado, digo tudo Eu, carlado, digo tudo Sabes que eu falo a verdade Sabes que eu falo a verdade Preferes a mulher da aldeia Ou quer jantes da cidade Olha se for a escolher Olha se for eu a escolher Eu vou ser bem verdadeiro Eu vou ser bem verdadeiro Eu quero uma necessidade E que tenha muito dinheiro Não faças-te um cabrafeiro Não faças-te um cabrafeiro Mas cá estou ao teu dispor Mas cá estou ao teu dispor Eu prefiro o portão da aldeia Que para mim tem mais valor Fica lá com a da cidade Fica lá com a da cidade Coelho e rica não se importa Coelho e rica não se importa Mas já dormiu da rua Os costos batem a força E aí E aí E aí E aí